Quebra-coco Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Eu saí de Maceió Fui num corró no Ceará Encontrei rosa, flor Dançando o coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Eu passei em lingueiro Gostei do corró de lá Vi tantas morenas lindas Dançando o coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco 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 do carapiá Quebra-coco, quebra-coco do carapiá Eu saí de Maceió Fui num corró no Ceará Encontrei rosa, flor Dançando o coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco do carapiá Eu passei em lingueiro Gostei do corró de lá Vi tantas morenas lindas Dançando o coco do carapiá Quebra-coco, quebra-já Quebra-coco 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 do carapiá Obrigado.